trazerem, elas trazerem essa energia que você precisa pra dar um toque de alegria na sua casa, gente, até criança, fica tão bem mais humorada, com plantinhas em casa. Eu vou receber agora o nosso especialista, quando ele vem, é cada projeto lindo? Muito bem-vindo, Gui querido! Olá, Gui, tudo bom? Boa tarde, boa tarde a todos, tudo bem? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Edu, que tá vendo a gente aqui agora. Du, achei que você estaria nos bastidores, ó, você mancou da próxima cara de você aqui, viu? Um beijo, Du. Meu amor, entra lá. Toda. Primeiro que assim, eu fiquei louca, eu e Sal, dois apaixonados pela essa variedade linda, gente. Não, planta é uma coisa maravilhosa na nossa vida, a gente tem que incluir a planta no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa empresa, por conta dos ambientes biofílicos. As plantas, elas têm como característica deixar a gente cada vez mais tranquilos, relaxados. Conectados com a natureza. E nesse dia, no dia a dia de trabalho, de correria, é uma loucura e só estressa nós, né? Só a gente fica mais revoltado, irritado, então... De fato mesmo, a gente fica, de fato a gente fica, parece que não dá conta de tudo, né? Agora, quando a gente vê essas preciosidades na nossa casa, querendo uma atenção, querendo um carinho, uma conversa, um carinho, é tão gostoso. E é uma terapia demais, é muito bom. Eu falei assim que o Gui, eu convidei o Gui pro Gui me dar umas ideias lá em casa, ele falou assim, Ju, eu vou com muito carinho. Porque, assim, parece que as pessoas acham que eu sou cheia de amigos, mas não sou. Eu sou uma pessoa mais introspectiva na minha casa, eu adoro o frisson da minha casa, mas eu sinto falta de conversar com alguém, limpar, sabe? Fazer aquela com lustras, plantinhas. Ai, gente. O antúrio mesmo, o antúrio, ele é uma planta que adora ser lustrada. Ele parece que é falso isso daqui, gente. Parece que é de plástico, olha o brilho. Olha isso aqui. Mas não, é natural. Meu Deus do céu. Então, cada planta que eu trouxe, todas as plantas purificam o ambiente, purificam o ar. Todas, cada uma tem a sua característica específica, né? Perfeito. E a sua volumetria, o lugar para ser colocado. Ideal, perfeito. É isso que eu quero saber. A gente começa por onde? Vamos começar pelo Lírio da Paz. Lírio da Paz. Essa daqui, gente. O Lírio da Paz, ela tem uma característica muito importante, além da decoração. Uma planta muito conhecida pelas pessoas, né? Ela vem nas casas das avós e tudo mais, né? Ah, é uma bobozinha. Então, uma planta muito fácil de você encontrar em mercados, em viveiros, né? Em gardens. Então, essa planta aqui, ela tem uma grande capacidade de absorção de toxinas. E, inclusive, em ambientes que as pessoas gostam de fumar, ela absorve a toxina da fumaça do cigarro. Meu Deus! Então, ela tem todas essas características muito legais. Olha que linda que ela é, gente. Esse pontinho, olha que ela é uma... O que é dentro dela? É uma... Como é que é o nome disso aqui, gente? É a flor dela mesmo. É a florzinha. É durinha. É um pendãozinho. Eu acho que ela é tão sensível, não é? Não, ela é mais rígida. Olha isso. Ela é mais rígida que a do Antúrio, por exemplo. Ah, entendi. As duas tem pendões, mas o Lírio da Paz, ela é mais rígida. Gente, se você lembra que na casa da sua vovó tinha, tá? Se tiver, faz o seguinte, manda pra gente. Lá, é que eu tô tentando achar, pronto. São um canto aqui pra gente. Achei! Achei! Vai lá no nosso YouTube, tá bom? Da Riqui TV, Maringá, e manda pra gente se você já teve alguma conexão com essa planta, que é o... Essa aqui, o Lírio da Paz. Lírio da Paz. A vovó tinha, a mamãe tinha, manda pra gente lá, ou no WhatsApp, que tá aqui embaixo também, tá? Vamos continuar falando da espada de São Jorge. Esse daqui, gente, é tudo olho gordo. Tudo olho gordo, sai. Sai, essa planta é uma planta muito, muito legal. Por quê? Ela faz toda noite a troca da energia, das substâncias tóxicas do ambiente. Então, ela exala o oxigênio. Ela capta as substâncias tóxicas e exala o oxigênio toda noite, toda noite. Sem contar a história dela sobre o olho gordo. Sobre tirar mais olhados, maus presságios, né? Então, essa planta é muito recomendada pra entradas da sua casa, entradas do seu comércio, que realmente ela inibe o pessoal que... Essa sensação de inveja mesmo. Sim, de inveja, exatamente. Então, assim, eu sempre recomendo ela nos meus projetos para entradas. Uma planta muito resistente, ela suporta altas e baixas temperaturas. Então, onde que ela veio mesmo? Ela veio da África. Ah, então ela aguenta o sol e a sombra também. E a sombra, você pode colocar ela em ambientes tanto sol pleno, né? Em ambientes bem iluminados. Uau, abertão. Exatamente, na área externa, no jardim, quanto em áreas internas dentro de casa. Obviamente que ela gosta mais de sol, por conta de ter vindo da África, né? Mas dá pra você colocar um pouquinho lá, um pouquinho aqui dentro e assim. Sim, sim. E pode colocar tanto dentro de casa quanto fora. E limpar também é fácil, porque ela é bem gordinha, né? Ela é, ela é bem suculentona. Suculentona, se aperta, ela tem gordurinha. E se você fizer a limpeza das folhas dela, né? Ela brilha, né? Vai ter o mesmo aspecto que do Antúrio, que do Lírio da Paz, por exemplo. Que lindo, perfeito. E agora, qual que a gente vai? Vamos pro nosso queridinho, a jiboia. Ah, e essa jiboia. Eu quero tanto uma jiboia dessa, gente. Vamos colocar assim nessa casa, com certeza. Dessa jiboia. A jiboia, ela é uma planta pendente, né, Ju? E ela... Olha onde ela tá indo, né? Vai mais de um metro. Tá lá. Vai mais de um metro de comprimento pra baixo. Essa planta em específico é minha, particular. Cuido dela com muito carinho, gosto muito dela. E a jiboia, na purificação do ar dela, ela tem uma característica muito interessante. Ela vai muito bem em ambientes internos. A rega dela é uma rega muito tranquila. Você pode molhar ela uma vez por semana, a cada 15 dias. Burrifa as folhas todas também? Pode burrifar as folhas pra hidratar as folhas. É interessante isso. É muito importante hidratar sempre as folhas das plantas. Então, no caso da rega de 15 em 15 dias, ela absorve o chileno e o benzeno. São substâncias tóquicas presentes nos produtos de limpeza. Ai, tipo, a gente vai passar um produto pesado no chão e se tiver isso, ela vai absorver também? Sim, ela vai filtrar esse... Assim como o lírio vai absorver o químico do cigarro? Sim, sim. Que lindo, né, gente? Ela vai ajudar pessoas alérgicas a não terem tanta alergia desses produtos, chileno e benzeno, no caso. Então, a ideia é pra colocar em casa. Tem que ser um lugar alto, mas ela não... Sempre ela vai cair? Sempre vai prender, sempre. E é engraçado que a jiboia mesmo, eu vou pegar aqui uma pontinha. Tá. Essa jiboia aqui, ela sai uma folha por semana. Uma por semana? Então, o crescimento dela é muito rápido, muito rápido. Gente, ela... Uma folha por semana, ela vai brotando e vai... Quando você vê, tá com seis metros já, tá jiboia. Se você quiser, por exemplo, colocar ela numa bancada... E se ela crescer? Porque você vai estaqueando ela com aqueles suportes que colam na parede e vai estaqueando e desenhando ela na parede. Eu já vi gente colocando por cima, assim, ó, da casa, sabe? Lindo. Fica lindo. Fica tipo uma... Na sacada mesmo, caindo na frente. Nossa! E ela é ambiente meia sombra, ou seja, ela gosta de ambientes iluminados, claros, né? Mas tem muito sol direto. Exatamente. Tá bom. Essa daqui... Essa é a Petitica. É a Petitica, mas ela fica gigantesca, gente. Ela fica. Eu trouxe em vaso ela porque ela tem tanto em vaso quanto em caixarias, para você plantar no jardim. Tá. A era inglesa é uma planta que ela, além de trazer umidade para o ambiente, ela deixa o ambiente mais úmido, purifica o ar também, faz a troca das substâncias tóxicas, tóxicas, perdão. Então, ela faz... É tipo trepadeira mesmo. É, ela trepa mesmo. Essa aqui trepa mesmo, viu, gente? Vai embora. Pensa, sabe, não é trepadeira essa bicha aqui? Você plantar ela no solo, ela vai aderir à sua parede e vai formar aquela parede verde, coisa mais linda do mundo natural. Ai, que maravilhosa. Então, você chegar num ambiente que você se depara com uma parede verde de era, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Você fica babando, né? E ela, a curiosidade das folhas dela é muito engraçada. No outono, as folhas avermelham, então de verde ela fica mais avermelhada e daí no inverno elas caem todas, só ficam os galhos. E fica desespadinho. E daí depois ela começa a se renovar. Então, a cada estação ela vai se renovando o ciclo. Que lindo. É lindo demais de ver isso. E essa outra aqui, a gente já falou dessa? Essa aqui não, essa aqui é o Antúrio. Não, então tá. Mas antes eu quero falar dessa outona linda, maravilhosa aqui. Que eu sou apaixonada por essa. Palmeira Raffens. Ela tem um design mais moderno. Vocês podem... Um design moderno das pedras legal. É um design mais moderno, ela é toda espetadona, assim, né? Ela compõe bastante o ambiente, fecha bastante. Essa planta, Ju, ela, o pessoal usa muito em ambientes de escritórios, ambientes empresariais. Por quê? Essa planta aqui, ela traz pro ambiente riqueza. Não de valor. Abundância. Não monetária. Não monetária. Mas ele te vai colocar no eixo. Exatamente. Pra você focar, centrar, criar, ser criativa. Exatamente. Tudo isso. Então, essa planta aqui, o... Eu vou encher o programa disso aí. Isso aí é hoje. Entendeu? A Palmeira Raffens é uma planta que a rega dela é uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, a pessoa não precisa ficar... Meu Deus, eu tenho que molhar minha plantinha. Meu Deus, eu tenho que molhar minha plantinha. Não, ela praticamente vive sozinha. Sozinha, exatamente. E é broto atrás de broto saindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó. Esse lequinho tá fechado, ó. Esse aqui é um brotinho, gente. É um brotinho lindo que tá saindo, sabe? Olha, Tito, coitado. Vai ficar grandão. Ela tem um crescimento muito rápido também e ela ama ambiente fechado. Perfeito. Só ambiente fechado, ambiente escuro. Ela vai embora. E, ó, antes de encerrar rapidinho, fala rapidinho dessa aqui pra mim. Essa aqui é o antúrio. O antúrio... Oi, antúrio. Tudo bem, antúrio. O antúrio é uma planta de meia sombra. Ela faz a troca também de substâncias tóxicas e é uma planta que tem várias cores. Tem vermelho. E pode ficar no centro de mesa? Pode. Ah, essa e essa eu recomendo muito pra ficar no centro de mesa da sua casa, por exemplo. Viu só que coisa linda? A gente aí queria tanto falar mais de flores e folhas e tudo. Acabamos de receber aqui o nosso guia, nosso especialista, paisagista com projetos incríveis. Vou te trazer no programa pra gente bater um papo. Por favor. Eu vou por um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, eu vou tirar mais dúvidas aqui. Fica com a gente, porque a Taja tá aqui, pra falar sobre o transtorno desmórfico, ok? Fechou? Sabia que existe isso? Não sabia. É, eu vou ficar sabendo tudo. Eu quero saber mais. Então aqui nasceu...